Mais uma semana e mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento. As chances de Jaden Smith, o filho sem expressão de Will Smith, fazer o papel de Super Choque numa websérie baseada no herói da DC são bem grandes. O pai dele vai fazer o pistoleiro no filme Esquadrão Suicida, a mãe faz uma mafiosa na série Gotham, logo ele tinha que fazer algum personagem da DC para fechar a família DC. Super Choque é o herói elétrico preferido da molecada, daquela animação que passa no SBT na hora do almoço, ainda passa né? E parece que já começaram a produção de uma série do Justiceiro, parece. A Lego soltou uns brinquedos baseados no filme do Homem-Formiga que podem ter spoilers do filme. A caixa, chamada de Final Battle, a batalha final, tem três personagens, o Homem-Formiga do Scott Lang, o Jaqueta Amarela do Darren Cross e o Homem-Formiga do Hank Pym. Ou seja, dois Homens-Formiga. O velho Hank Pym, vestido como a versão mais escura do uniforme, provavelmente é um spoiler de que ele vai aparecer vestido como o herói no filme e provavelmente vai salvar Scott Lang na cena final. Façam suas apostas. Sabe a armadura verde e púrpura que Lex Luthor veste nos quadrinhos e nas animações? Pode esperar que ela vai aparecer no filme Batman vs Superman. E a Mulher Maravilha, que também vai aparecer no filme, vai ser muito velha, tipo muito velha. Vai ter centenas de anos. Perguntaram ao Chris Pratt sobre os rumores dele interpretar Indiana Jones no cinema. Ele disse que sim, o nome dele surgiu logo depois que a Disney comprou a Lucasfilm e adquiriu os direitos de Indiana Jones, mas nunca vieram falar diretamente com ele, ou com o agente dele. O problema é que Chris Pratt virou o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia e o filme fez sucesso. Logo ele vai ter que fazer continuações e participações nos filmes dos Vingadores, essas coisas. E aí ele foi para Jurassic World, que se fizer sucesso também vai ter continuações, e a agenda do cara já deve estar lotada. Ele disse que ele trocou umas ideias com Spielberg, que é produtor de Jurassic World, mas que o assunto em Indiana Jones não foi discutido. Qual ator você apostaria para o papel de Indiana Jones no cinema? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. O filme do Capitão Marvel, Shazam, tem data para sair, 2019, mas durante entrevistas Dwayne Johnson disse que vai sair antes disso. 2019 é a data oficial definida pela Warner. Vai sair um documentário sobre Justice League Mortal, o filme que seria dirigido por George Miller, mas que foi abortado pela Warner. King's Man foi o filme mais pirateado via torrent na semana passada, Ex Machina em segundo e O Destino de Júpiter, Aquela Merda, em terceiro. E completou 38 anos desde a estreia de Star Wars no cinema. Na época ainda nem era chamado Uma Nova Esperança, isso só veio depois. Espero que você tenha tido um bom Star Wars Days, porque Dia da Toalha é meu ovo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.